Oi moçada, vocês estão falando aí, tá vendo? Tem a marcação aqui no meio, só A vela também já foi pro mundo, que eu fiz um grupamento legalzinho, aqui Mesmo distância, vou atirar Vou atirar de lá De lá, ói Aqui é minha mentira Passar pra menina aqui, só pra ela ficar aqui no abate tão Vocês estão pedindo aí, estão me calhando Olha só, essa parte do papel aí E da vela, ói sim Cinco disparos no papel, vocês viram Vou entrar lá, sacacão Ah, caiu Deixa eu tirar a navela pra ir caindo É isso que vocês querem, mano? Então bora lá, botei no meio, vô Deixa eu pegar aqui Olha só Tá bem focado, Caleno, aqui Caleno Olha aí, né? Botei no meinho, ó, 35 metros, 30 metros, então Valeu!